Sempre ano de dia escolhi música para a vida Foi como chegar a uma rua sem saída A crescer a cada experiência vivida Agarro cada chance que me é concedida Filma-se muito hoje em dia estou na corrida Como arma uso a força da batida Quanto à preguiça sou o número um da fila Porque arte é fazer e saber dizer FICA! Este ofício não se apende nos livros Aprendes em noites que apedicas de copos com os teus amigos Como na descontra, no tema não me estiques Basta tempo para estar na montra Primeiro encontro os caminhos Certo, não é fácil e direto Não é saberes rimar e achas que és o mais perto Vai com calma, o futuro é sempre incerto Se queres crescer aqui mantém-te humilde e o tempo Nunca soube o caminho certo a seguir Fui escolhido, não dá para fugir Não, não dá, não dá para fugir Podem dizer que eu quero ser Nunca soube o caminho certo a seguir Nunca soube o caminho certo a seguir Fui escolhido e não dá para fugir Não, não dá para fugir Não, não dá para fugir Não, não dá para fugir Não dá para fugir